Boa tarde a todos, vamos dar início a mais um seminário do LANF. Dessa vez, quem vai dar o seminário sou eu mesmo, eu sou o professor Tiago Silva, sou coordenador do Laboratório LANF, e hoje vou falar sobre caracterização quantitativa de filmes muito finos. Esse foi um trabalho que eu desenvolvi no meu período de pós-doutoramento no Instituto Max Planck, de Física de Plasma. Então, esse é um estudo de caso de aplicação de análise de materiais com fechis iônicos para caracterização quantitativa e acurada de filmes muito finos. Bom, como existe um contexto para essa pesquisa, eu vou tentar mais ou menos delinear qual que é esse contexto para dar uma motivação para essa pesquisa. Vocês devem saber que existe um empreendimento científico bastante grande envolvendo diversos países no mundo, atrás de uma forma de produção de energia elétrica pela fusão nuclear. O que se busca é um método limpo, sem produção de emissão de CO2, de se produzir energia elétrica pela fusão de elementos leves. E esse é um empreendimento muito grande e que se dá de uma forma que eu considero bastante inteligente, que é construindo reatores de fusão cada vez maiores. Então, é como se o conhecimento fosse se acumulando de forma a se produzir uma máquina cada vez mais avançada e cada vez maior. Então, aqui nessa figura eu mostro o ASDEX Upgrade, que é a máquina que tem instalada no Instituto Max Planck em Garfin. No meio eu mostro o JET, que é um outro reator de fusão que é instalado no Reino Unido, que é um consórcio entre vários países, é um reator de pesquisa bastante produtivo e atualmente está em construção o ITER. Essas figuras são mais ou menos colocadas em ordem de escala, e dá para ver que o tamanho da máquina vai aumentando. Basicamente, a próxima aposta é o que se chama de reator de demonstração. Vai ser construído depois do ITER, depois dos estudos do ITER, vai ser construída uma nova máquina ainda maior, que vai servir como uma demonstração de uma usina para a produção de energia e alimentação da necessidade energética de uma determinada região. Então, existe um desafio que é tornar esse equipamento, que até agora ele é feito de um ponto de vista científico, onde, do ponto de vista científico, você consegue justificar um investimento grande em dinheiro, em recursos humanos. Existe um grande desafio em tornar isso economicamente viável. E existem várias questões que devem ser resolvidas para que isso aconteça. Uma delas diz respeito aos materiais que compõem a região interna do reator. Então, o que você está vendo aqui, essas três máquinas são do tipo tokamaki, elas produzem o plasma nesse toroide aqui, nessa câmara de vácuo, e o que acontece é que os materiais que compõem essa câmara, eles têm que ser bastante especiais. Então, o ASDEX é uma máquina que é chamada de full tungsten, porque as paredes internas dela são todas revestidas de tungsten, no seu projeto original, ela era produzida de carbono, e existe uma pesquisa intensa no teste de diversos materiais para compor essa parede interna. O que se sabe, o que se já está solidificado isso, é que os danos que são causados pelo plasma geram a necessidade de que esse material seja reposto de tempos em tempos. Essa pesquisa é bastante ativa justamente porque cada região do tokamaki tem uma necessidade especial com relação ao material. Algumas regiões têm uma necessidade de aguentar uma grande carga, tem que conseguir dissipar uma grande potência de carga de energia. Outras têm que suportar um grande aquecimento, elas têm que ser robustas com relação à retenção do combustível nuclear, a radiação produz vacâncias dentro do material que servem de traps, de armadilhas para aprisionar o material combustível. Também tem uma série de estudos a respeito da radiation hardness, a resistência à radiação desses materiais, etc. Então, também existe uma certa preocupação com relação à ativação desse material. Então, pelo fato de estar em um ambiente com uma grande taxa de radiação sendo produzida ali, também são produzidos nêutrons, etc., o material que compõe essa câmera pode ficar ativado. Então, se procura materiais que apresentem essas características com relação à dissipação de calor, retenção de material combustível e resistência à radiação, mas que também tenham essa característica de não serem facilmente ativadas no processo radiativo. Então, aqui eu mostro em diferentes cores, componentes diferentes das paredes internas do JET. Em verde, esses materiais são berílio, em roxo, é carbono coberto com tungstênio, em vermelho, é tungstênio puro, em azul, é incomel, é um tipo de aço, e em lilás, em comel, é recoberto com tungstênio. O tungstênio é um material de preferência nesses reatores, justamente porque ele aguenta uma grande carga de energia, ele dissipa calor razoavelmente rápido, mas ele também tem, o que é mais interessante, a característica de reter menos o material combustível. Então, como eu disse a respeito da necessidade de procurar materiais que tenham baixa ativação, existe no mercado o que se chama de ligas de baixa ativação, e uma delas é essa chamada Eurofair 97. Essa é uma liga, é um aço, composto por ferro, cromo, manganês, vanádio, tântalo, tungstênio, e são elementos que não são ativados por neutro. Então, o que acontece é que na substituição desses materiais, depois de um tempo, se o aço fica ativado, você tem que guardar ele durante um tempo, até que seja seguro, você dá outra destinação para esse material, e no caso de ligas de baixa ativação, esse tempo é bastante reduzido. Então, existem pesquisas intensas a respeito da adequação do Eurofair para a utilização dentro da câmara de vácuo dos reatores de fusão. Existe uma série de requisitos que esses materiais têm que atender. o material Eurofair está sendo testado por uma diversidade bastante grande de características com relação a parâmetros de engenharia, mas para o que interessa aqui nessa apresentação, o que é relevante para a nossa discussão é com relação à taxa de sputtering desse material. porque o deutério, que é o material mais abundante no plasma desses reatores, ele pode colidir com essas peças compostas de Eurofair, e a taxa de sputtering de ferro ela é muito alta. O ferro vai, por exemplo, o ferro que é erodido dessa placa, ele vai fazer parte do plasma, pelo fato de ele ser muito mais pesado que os elementos leves, ele vai basicamente ter uma influência de forma a esfriar o plasma. Então essas impurezas pesadas, elas são extremamente danosas para esses reatores. Mas também tem essa questão de que quanto maior a taxa de sputtering, mais rápido esse material se desgasta e você tem que substituir ele dentro da câmara. Mas o que se espera no caso do Eurofair é que ocorra um fenômeno chamado preferential sputtering, ou sputtering preferencial. Porque o sputtering é um processo que não é um processo primário, ele é sempre um processo secundário ou terciário, onde o material, o íon incidente na superfície do material transfere energia para um átomo da cadeia desse material, e essa energia é dissipada por meio de outras colisões com elementos vizinhos, até que essa energia retorna para a superfície e excede a energia de ligação de um dos átomos que esteja ali na superfície. E quando você tem uma mistura assim com massas muito diferentes, que é o caso do ferro e do tungstênio, existe uma ineficiência de transferência de energia por colisão da maior, da grande maioria dos átomos ali, que é o átomo de ferro, para o átomo de tungstênio. Então, é pouco provável que ele adquira energia, acontece, ele até adquire energia para ser erodido da superfície, mas numa taxa muito menor do que a do ferro. Então, se espera que, com o uso do euroferro, mesmo tendo uma taxa de sputtering muito grande para o ferro, que ocorra um acúmulo de tungstênio na superfície e que, com o tempo, o próprio aço gere essa casca de proteção que vai reduzir significativamente a taxa de erosão do euroferro. Então, o que nós queremos estudar aqui, o que a gente queria estudar nesse trabalho, era justamente a formação de uma camada de tungstênio acumulado na superfície do euroferro. E é aqui que entra o título do trabalho, que é a caracterização quantitativa dessa camada muito fina formada pelo acúmulo desse elemento. Então, aqui tem alguns estudos teóricos feitos pelo meu colega Udo von Thusser. Ele fez um modelo analítico para mostrar o acúmulo de tungstênio na superfície. Na verdade, esses gráficos aqui, eles estão mostrando a concentração do ferro. Então, 0% de ferro aqui significa 100% de tungstênio nessas amostras. Então, ele fez simulações, com o software SD3SP para conseguir determinar as taxas de sputtering. Depois, ele colocou essas taxas de sputtering nesse modelo analítico, que basicamente faz cálculos de difusão. Então, ele coloca no modelo uma taxa de remoção de ferro na superfície, uma taxa de remoção de tungstênio na superfície, e pelo fato de ele calcular a difusão de ferro tungstênio nessa matriz, ele consegue determinar qual seria o steady state, o estado estacionário de concentração de tungstênio e de ferro na superfície para diferentes temperaturas. Então, o que ele mostra aqui nesses gráficos é que para temperaturas maiores, como a difusão vai ser mais intensa, você pode mitigar esse efeito de acúmulo de tungstênio na superfície. e como vocês devem imaginar, dentro de um reator como esse existe a incidência de temperaturas muito altas. Então, mesmo o tungstênio se acumulando na superfície, pode ser que ele se dissipe pela difusão dos materiais com a temperatura. Também aqui, em temperaturas intermediárias, você pode ver que tem menor concentração de tungstênio, maior concentração de ferro, mas que a espessura dessa camada está aumentando justamente pela difusão do material. Aqui, nessa figura, ele mostra também, como sendo resultado desse mesmo paper, que a taxa de sputtering ela está, ela define esse estado de state-state, mas também o fluxo de incidência de deutério na superfície também é importante. Então, veja que para a mesma temperatura que no slide anterior houve a mitigação da concentração de tungstênio na superfície, aqui, pelo fato de ter uma fluência, um fluxo de deutério para a superfície muito alto, o processo de acúmulo de tungstênio ele predomina. Então, existe uma composição entre a temperatura e o fluxo para saber se esse material vai apresentar o acúmulo de tungstênio na superfície ou não. E também existe uma dependência com relação à concentração de tungstênio no material. Então, aqui mostra um gráfico que é esse gráfico aqui que eu vou perseguir ao longo da pesquisa, que é, que mostra a quantidade de tungstênio inicial do aço e a quantidade de tungstênio na superfície depois da erosão. Então, o que eu vou fazer são comparações com essa curva para diferentes concentrações de tungstênio. Na verdade, essa curva aqui veio desse modelo analítico e a curva que eu vou usar vem de simulações de Monte Carlo, mas é uma simulação análoga a essa daqui. Aqui já são resultados de Monte Carlo também feitas pelo meu colega Aldo Bontussard, onde ele mostra que inomogeneidades laterais nesse tipo de liga, quando submetidas a um fluxo de deutério, que vai gerar essa erosão da superfície, resultam em um aumento da rugosidade da superfície. Isso é uma composição de dois efeitos, primeiro é esse efeito de sputtering preferencial, de que um elemento vai ser erodido numa taxa muito maior do que a outra, mas também com a composição de uma redeposição. Então, um átomo de ferro que possa ser erodido numa localidade, ele vai se redepositar numa localidade vizinha, a depender dessas variações de vale e planalto. Mas essa formação de aglomeração é uma coisa que é bastante comum em aços quando submetidos a altas temperaturas. Então, essa também é uma coisa que tem que se analisar a respeito desse processo de acúmulo de tungstênio na liga do Eurofair. Mas uma coisa que não é levada em consideração em nenhum desses modelos é o chamado diagrama de fase. Então, esse aqui é um diagrama de fase calculado pelo método Calfade, Calfade é um acrônimo para Calculation of Phase Diagon. Então, aqui, basicamente, essas linhas representam combinações de ferro e tungstênio. Aqui está a fração de tungstênio na matriz com ferro. E essas linhas estão mostrando situações de equilíbrio. Então, você pode até ter uma liga que esteja localizada aqui no meio, mas de uma vez que você adiciona a energia pelo meio de calor, você ativa um processo onde a difusão e o processo de segregação vai fazer com que a matriz, a concentração da matriz caminhe para uma posição que esteja em uma dessas linhas aqui. Então, esse é um efeito que vai aparecer nas análises que eu fiz, porque eu estou variando a concentração de tungstênio nas amostras, mas, enfim, são coisas que não são levadas em consideração nesses modelos. Esse é um processo que é mais ou menos esperado nos aços. A questão só é qual é a temperatura de ignição desse processo. Então, é isso que eu vou discutir um pouco mais para frente. Mas quais seriam as técnicas de caracterização que seriam adequadas para fazer essas análises? Para se analisar filmes tão finos, existem algumas técnicas que são consagradas, como, por exemplo, o SIMS, o XPS, que podem fazer caracterização com essa resolução em profundidade. No entanto, essas técnicas, elas não produzem os resultados com a acurácia que se deseja para esse tipo de estudo. Os reatores de fusão, eles são sempre construídos em cima de um grande trabalho de engenharia, de simulação. Então, o que se espera é um resultado acurado, com estimativas de barra de incerteza, para que isso seja incluído nos modelos de simulação para o projeto do Demonstration Power Plant. E aí, aqui eu mostro algumas técnicas de caracterização de materiais relacionando o seu limite inferior de deteção com a sua resolução em profundidade. E nesse gráfico, a gente vê que o SIMS e o XPS, eles têm um excelente limite inferior de deteção e uma excelente resolução em profundidade. Mas, as técnicas de feixes iônicos, elas têm a vantagem de poder produzir resultados absolutos, sem necessidade de calibração. O que isso torna essas técnicas bastante competitivas e interessantes quando comparadas às XPS e SIMS. Então, o que se deseja é pegar essa região aqui, do RBS, e se estender para essa região do SIMS. É isso que é o tema da pesquisa que eu fui contratado para fazer no Instituto Max Planck. É conseguir estender a resolução em profundidade do RBS a ponto que a gente consiga ter valores quantitativos a respeito desse processo de acúmulo de tungsteno. Bom, existem, existiram, foram publicados alguns trabalhos nessa linha de tentativa de caracterizar esse efeito. O primeiro deles foi feito no próprio Instituto Max Planck utilizando o RBS convencional, só que para um ângulo de incidência de 75 graus. O que se queria aqui era tentar explorar o limite da resolução do RBS com o feixe de hélio de um MEV, mas o que se obteve foi uma resolução de profundidade de 30 nanômetros, que é gigantesco perto do que se precisa para avaliar esse acúmulo de tungsteno na superfície. Mas como a técnica RBS tem um limite de quantificação muito bom, você consegue ver variações de concentração na superfície. Então, esse artigo justamente reporta que esse efeito acontece, mas ele não consegue dizer qual é de fato a concentração do tungstênio lá na primeira camada. Outro trabalho é esse aqui, feito em Uppsala, utilizando o MACE. O MACE é uma técnica bastante interessante, onde ela é essencialmente RBS, mas usando um feixe de baixa energia, da ordem de algumas dezenas de kV. Nesse caso, foi feita uma medida com hélio de 80 kV. Os autores dizem ter atingido resolução de 1 nanômetro, entre 1 e 2 nanômetros, mas, na verdade, a verdade mesmo é que esse trabalho sofre de algumas falhas metodológicas, tanto com relação a essa determinação da espessura mínima que a técnica consegue detetar, quanto em algumas suposições que são não aplicáveis para esse problema. Existe uma outra questão a respeito do MACE, que é o fato de que, trabalhando com feixes de tão baixas energias, os espectros, eles são altamente influenciados por processos de espalhamento dual e espalhamento múltiplo. Isso significa que, para analisar um espectro como esse, você só pode fazer através de simulações de Monte Carlo, o que torna essa análise extremamente demorada e com rastreabilidade de incerteza praticamente inexistente. Então, o que se procura com o trabalho que eu fui desenvolver na Alemanha é trabalhar com o RBS de uma forma que a gente consiga produzir resultados confiáveis com estimativa de incerteza que a técnica MACE não conseguiria produzir. Bom, eu preciso falar um pouquinho sobre resolução em profundidade justamente porque é a partir de agora que eu vou mostrar qual foi a solução adotada na Alemanha. Resolução em profundidade é a menor espessura de camada que a técnica consegue determinar em uma determinada profundidade. No meu caso aqui, nesse caso dessa pesquisa, a gente está interessado nessa região da superfície. Então, a gente pode simplificar essa definição como sendo a menor espessura que se consegue caracterizar sem ambiguidade na superfície. e para a gente determinar isso quantitativamente, ela é definida como sendo um broadening de energia ou um spread de energia, um alargamento do espectro dividido pelo poder de freamento na superfície. E esse alargamento do espectro de energia tem diversas contribuições. algumas que a gente não tem controle como, por exemplo, o energy loss straggen que é a variação estatística da perda de energia do íon na amostra na matéria mas também da resolução do detetor. Então, esse aqui é justamente o termo que manda os outros eles definem limites físicos para a resolução em profundidade enquanto que a resolução do detetor define um limite tecnológico para a resolução em profundidade. Então, se tem algum ponto aqui onde a gente pode atuar é só nesse aqui a resolução do detetor. E foi justamente o que a gente procurou trabalhar porque se você usar os detetores de estado sólido convencionais você está limitado na resolução dessa tecnologia. Então, usando o feixe de hélio foi o que se obteve no Max Planck de resolução de 30 nanômetros. Uma outra forma de se tentar melhorar essa resolução em profundidade seria aumentar o poder de freamento aqui embaixo. Então, você diminuindo a resolução do detetor e aumentando o poder de freamento você reduz qual é a menor espessura de camada que você consegue caracterizar. Como é que você faz para aumentar o poder de freamento? Você troca a sonda. Em vez de usar hélio nós vamos usar feixes mais pesados. Aí você tem um poder de freamento maior e sobra agora resolver o problema da resolução do detetor. Aqui você vê que se você vai para os mais pesados a resolução do detetor piora. Esse gráfico é um gráfico ilustrativo ele é um pouco antigo já a tecnologia de estado sólido para detetores melhorou bastante mas não a ponto de resolver esse problema. O que precisa é trocar a tecnologia de detecção desses íons para que se consiga melhorar essa resolução e assim baixar essa resolução de energia e assim baixar a resolução em profundidade. então o que se propõe é usar um telescópio um espectrômetro de tempo de voo então nesse caso eu faço uma comparação da resolução em profundidade para diferentes energias de feixe e para tecnologia de detetores semicondutores e para tecnologia de medida de tempo de voo. então usando detetores de silício se consegue hoje basicamente algo em torno de 15 keVs de energia o que resulta em 11 nanômetros de resolução numa amostra que teria 10% de tungstém. Quando você troca essa tecnologia para medida de tempo de voo você reduz esse valor para 3 nanômetros o que já é mais adequado mas não suficiente para fazer esse tipo de estudo mas veja que isso é dependente da energia tem regiões onde o tempo de voo perde a resolução dos detetores semicondutores se você vai para sondas usando íons pesados como silício 28 você tem resolução de profundidade na superfície de 1.2 nanômetros e se você vai para efeixes mais pesados ainda como o Brom você vai para 0,6 nanômetros então aqui a resolução seria subnanométrica então o que se pretende é fazer esse estudo do acúmulo de tungstênio usando feixes pesados e um detetor de tempo de voo para caracterização dos íons como é que funciona essa medida basicamente o feixe produzido pelo acelerador incide na amostra os íons que são retroespalhados são dirigidos para esse dispositivo aqui que é um telescópio então o íon passa por uma fina folha de carbono produz elétrons secundários que são dirigidos por um espelho eletrostático e refletidos em direção a um multichannel plate multichannel plate é um tipo de detetor que amplifica o número de elétrons então se um elétron entra em um desses buraquinhos alguma coisa do tipo cem ou mil sai do outro lado então isso aqui funciona como um amplificador o íon depois de ter produzido essa quantidade de elétrons secundários ele continua na sua trajetória até atingir um outro detetor nesse caso aqui ele tem uma placa de cobre que produz também uma quantidade de elétrons secundários que é dirigido no espelho eletrostático e vai para outro MCP o multichannel plate basicamente o que nós queremos saber é qual é a diferença de tempo entre esses dois sinais sabendo que a distância entre esses dois detetores é um determinado comprimento esse aqui foi o comprimento que eu caracterizei para o telescópio do Instituto Max Planck mas isso aqui ele importa mas não para essa explicação desse momento então basicamente existem vários efeitos aqui que a gente tem que considerar na hora de calcular as eficiências desse detetor mas uma coisa que eu chamo atenção é que esse desenho aqui ele justamente mostra esse detetor esse segundo detetor maior do que esse primeiro detetor aqui justamente porque os íons que passam por essa folha eles sofrem um desvio angular uma variação angular depois de passar por essa folha de carbono e esse detetor aqui ele é maior justamente para comportar uma variação angular dessa trajetória eu desenhei aqui um íon passando reto é o que acontece com a maior parte deles mas alguns sofrem uma pequena deflexão e é por isso que esse detetor aqui é maior para aumentar a aceitação do telescópio como um todo então só alguns detalhes a respeito desse detetor de tempo digamos assim essa geometria de um espelho eletrostático é vantajosa porque independente de qual é o ângulo que sai o elétron secundário dessa folha ele percorre trajetórias de comprimento bastante similar isso melhora a resolução temporal do detetor como um todo existem outras geometrias na literatura que não se provaram ser tão eficientes quanto essa daqui na hora de produzir um pulso bastante estreito e para você ter uma resolução temporal boa a melhor possível você sempre trabalha por exemplo com a trajetória dos elétrons ou com MCPs que sejam que produzam pulsos rápidos aqui existe uma estimativa de uma duração típica do pulso gerado por esses detetores que é da ordem de 500 picos segundos mas isso eu diria que é a estimativa de duração do pulso do detetor 2 do detetor que vai dar o sinal de interromper o cronômetro para o detetor primeiro que a gente chama de start como ele é menor e o MCP é menor ele consegue ter tempo de duração da ordem de 300 picos segundos então esse aqui é uma foto desses detetores de tempo esse aqui é o start é o primeiro que aparece então o feixe ele basicamente entra nessa janela aqui está uma foto da folha de carbono e depois se dirige para essa abertura do stop e aqui está a placa de cobre onde ele vai produzir os eletrosecondidos aqui tem uma foto da superfície do multichannel plate do stop e aqui tem uma foto debaixo do multichannel plate do start então basicamente são esses dois detetores aqui que vão me dar a marcação de tempo esse detetor ele está instalado no tandem de 3 megavolts da divisão ETS-VIM do Instituto Max Planck é a divisão de materiais do do Instituto e lá existem várias câmaras experimentais para implantação aqui tem uma câmara gigantesca acoplada a uma mini sala limpa para fazer análises de amostras grandes com RBS mas o que eu trabalhei foi nesse arranjo experimental de TOF IBA então é um arranjo experimental dedicado a fazer análise de fechiciónicos com tempo de voo aqui mostra dois telescópios para fazer HERDA porque o que se queria fazer era uma medida em coincidência para fazer perfis de hidrogênio e deutério em lamelas de tungstênio mas esse projeto não foi para frente a pessoa que era responsável por isso aqui se aposentou e a minha função era converter um desses espectrômetros aqui para trás para produzir medidas de RBS quando eu falo isso é exatamente o que eu fui chamado para fazer mas trabalhar na Alemanha é diferente do que se trabalhar por exemplo no Brasil lá eles tem um costume estranho de seguir regras então você lá se eu não podia exatamente pôr a mão no telescópio para fazer essa transição porque eu estaria violando regras de sindicato e etc então o que eu tive que fazer era nesse primeiro estágio esperar que os técnicos fizessem essa movimentação e depois eu fazia a instalação da eletrônica nuclear e como é que funciona essa eletrônica nuclear basicamente você tem o sinal de start e o sinal de stop sendo produzidos por o mesmo íon esse é o desafio aqui é descobrir quando esses dois sinais foram produzidos por o mesmo íon esses sinais vão para uma eletrônica chamada constant fraction discriminator que vai detetar a posição temporal de uma fração fixa da altura do pulso então não se pega por exemplo uma altura em milivolts específica e sim por exemplo 20% da altura total isso aumenta a resolução temporal então o sinal que vem desse constant fraction discriminator vai para uma outra eletrônica chamada TAC time to amplitude converter que vai converter essa diferença de tempo entre o sinal do start e do stop em um sinal de tensão cuja amplitude é proporcional a essa variação de tempo e essa variação essa amplitude é lida por um ADC que envia para o computador na verdade eu fiz um um esquema um pouquinho diferente eu dei uma uma incrementada nesse sistema a primeira coisa que eu fiz foi que eu identifiquei que o o detetor do detetor de stop dava de vez em quando alguns sinais anômalos de tensão e isso prejudicava muito a resolução do telescópio então eu coloquei uma eletrônica acessória vigiando a amplitude do pulso do detetor 2 e quando ela excedia a onda a determinado valor eu mandava um sinal de veto para o constant fraction discriminator que era para ele não propagar a informação na cadeia então eu tive que inserir um delay aqui mas aqui que está a parte mais interessante da eletrônica que eu ajustei lá no Max Planck uma das em um ramo da eletrônica o sinal de start de stop vão para o time to amplitude converter e depois para o ADC e geram esse espectro de tempo esse espectro aqui tem uma janela de um microsegundo então daqui do zero do canal zero até o canal não lembro quantos bits tinha mas até o final do espectro aqui você tem um microsegundo de janela e aqui você vê todo o espectro da amostra em compensação eu fiz uma derivação desses sinais e passei o sinal de start por um delay por uma linha de atraso e fiz com que o sinal de start chegasse depois do sinal de stop para um outro time to amplitude converter então aqui eu fiz uma inversão da lógica de start stop eu fiz um stop start que é para garantir que a eletrônica do time to amplitude converter só vai gastar o tempo dela se realmente existir um sinal de stop porque acontece muito de o íon ser espalhado pela folha do detetor de start e não chegar no canal do stop e a eletrônica perde tempo processando esse dado que não vai gerar um evento outra coisa que eu fiz foi nesse time to amplitude converter eu defini uma janela de 100 nanosegundos aí eu ajusto esse delay justamente para que esse espectro do ADC2 seja um zoom na superfície da amostra então aqui eu tenho no ADC1 eu tenho informação geral da amostra que para mim é importante principalmente por causa dos ajustes de carga uma vez que as medidas de carga lá não eram tão confiáveis e também tenho um zoom bastante grande da superfície aqui você pode perceber que esse espectro aqui está invertido horizontalmente com relação a esse justamente por causa da inversão da lógica de start-stop outra coisa é que esse tipo de detetor ele tem uma eficiência que é diferente da eficiência dos detetores de barreira superfície então aqui tem as probabilidades do detetor medir dois íons no detetor de start-stop que dão eficiência total do telescópio isso é importante já que eu quero fazer uma caracterização quantitativa do filme fino aqui mostra algumas eficiências para diferentes íons basicamente o que a gente observa é que o telescópio não é adequado para fazer medidas com hidrogênio por exemplo porque já a 1MEV a eficiência dele já está caindo e ela cai rapidamente justamente porque a eficiência depende do poder de enfriamento do íon na folha de carbono do start mas quando você vai para feixes pesados como o bromo que eu tinha mencionado anteriormente você tem uma contribuição do espalhamento múltiplo na folha de carbono muito intensa na eficiência então ela domina a eficiência do detetor e faz com que ela só seja adequada para coisas do tipo 10 neves de energia de feixe o que não é exatamente o que a gente gostaria porque para mais altas energias a gente está indo para stopping power mais baixo então aqui tem alguns ajustes mostrando a eficiência para diferentes íons para esse modelo de eficiência que eu produzi justamente para tentar mostrar para vocês que eu usei diferentes íons até o cobre justamente para conseguir produzir esse mapa de eficiência do telescópio então aqui tem o número atômico da sonda e aqui tem a energia mostrando que tem uma curva que seria aqui perto dessa curciã que tem 50% de eficiência para essa região azul a eficiência é muito baixa então eu tenho que me manter nessa região vermelha aqui outra coisa importante é a resolução do detetor essa resolução ela tem várias contribuições a resolução em tempo da eletrônica a resolução da variação de possíveis variações de caminho do íon dentro do detetor um efeito interessante que é chamado efeito tandem que é a troca de carga do íon na folha do detetor start tem a perda de energia a variação da perda de energia na folha do start e também a rugosidade da folha do detetor start aqui tem as curvas de eletrônica da resolução de eletrônica que eu tinha disponíveis para mim lá no do Max Planck onde eu tenho uma resolução temporal mínima de 300 picosegundos então era isso que eu estava tentando otimizar no final eu não consegui por uma série de problemas de acoplamento de impedância o que eu consegui foi coisa do tipo 500 picosegundos aqui tem um ajuste da curva de resolução do detetor mostrando que no caso do detetor do Max Planck ela é totalmente dominada pela resolução da eletrônica então existe uma margem de melhoria daquele arranjo experimental justamente melhorando esse acoplamento de impedância nos detetores start e stop isso é uma tarefa que não é totalmente trivial porque a impedância nesse caso não é só a impedância do do MCP mas é uma impedância da da câmara de vácuo como um todo precisa que alguém se dedique a resolver esse problema e eu não tive tempo hábil para poder fazer isso então aqui mostra um mapa de resolução desse detetor para diferentes feixes e para energias diferentes também e essa curva branca mostra as regiões ou as fronteiras de eficiência de 50% então eu tenho que eu tenho que me manter nessa região justamente que é a região de maior eficiência se eu pegar aquela expressão de resolução em profundidade na superfície eu consigo fazer esse mapa de qual é a resolução em profundidade que a gente consegue para diferentes combinações de íon e energia então o ideal seria que eu trabalhasse dentro dessa ilha de um nanômetro mas a questão é que eu tinha que respeitar as condições de disponibilidade de feixe no acelerador e também de eficiência do detetor aí vem o problema desse detetor quando você vai fazer medidas de RBS com feixes muito pesados aqui eu mostro um filme de 7 nanômetros de espessura de tungstênio medido com espalhamento de cobre de feixe de cobre o que você pode perceber aqui é que esse detetor ele tem resolução para ver camadas menores do que isso pela formação desses patamares aqui mas o que a gente está vendo é uma grande confusão desse espectro justamente porque você atinge a resolução isotópica então o que eu estou vendo aqui são contribuições de diversos isótopos do tungstênio para esse espectro aqui inclusive eu ajustei a composição isotópica desse filme e ela é ligeiramente diferente da composição isotópica natural outra pergunta que pode surgir na cabeça de vocês é se eu usar um feixe pesado será que eu não vou modificar a amostra essa é uma preocupação que eu tinha com relação a quanto tempo eu posso medir sem modificar a amostra e aqui o que você vê são curvas de sputtering de tungstênio e de ferro para as suas composições puras na região de eficiência do detetor ela é praticamente nenhuma então agora eu vou mostrar os resultados eu fiz a análise de alguns sistemas modelo que são filmes finos com variações de 0,7% de tungstênio 1,5% e 4,2% e também analisei o próprio Eurofair fiz medidas com feixes de silício 28 a 11,5 meves para os filmes finos que era justamente para eu ter uma noção geral do filme e outra medida a 5 meves para ter maior resolução na superfície e nas medidas onde eu identificava um acúmulo de tungstênio na superfície eu fazia medidas com silício a 2 meves para ter mais resolução na superfície as amostras elas tiveram tratamento térmico e implantação de deutério a baixas temperaturas e implantação de deutério a altas temperaturas então aqui eu mostro um exemplo de espectro agora aqui convertido para energia não é mais tempo de voo em azul está o espectro de um modelo de um sistema modelo com 1,5% de tungstênio e em verde é a mesma amostra só que depois de ser irradiado com uma dose de 10 a 23 deutérios por metro quadrado então o que a gente vê é justamente um incremento da concentração de tungstênio na superfície uma coisa que é importante nesse trabalho e que eu me debati muito lá para entender era porque a borda desse espectro verde ela é tão mais vertical do que a do espectro azul e essa é justamente esse é justamente o problema do trabalho do pessoal de Uppsala que eu tentei resolver nessa nessa análise aqui é a mesma amostra só que sofrendo um tratamento térmico simplesmente sem o processo de irradiação e o que você vê também é um acúmulo de tungstênio na superfície até mais intenso do que esse só que é devido a segregação do tungstênio na matriz aqui é basicamente a mesma comparação só que em verde você vê o filme irradiado em alta temperatura o que apresenta um comportamento totalmente diferente das amostras irradiadas a baixa temperatura e da só que recebeu só o tratamento térmico isso aqui pode ser uma ativação de um outro processo que pode ser triggerado pela presença do deutério na matriz ainda não se sabe muito bem o que aconteceu aqui bom, aqui é o espectro do Eurofair mostrando a diferença o Eurofair aqui seria uma amostra infinita ele não tem filme não tem fim como o filme tem mostrando também o acúmulo de tungstênio na superfície como eu falei a rugosidade da superfície tem influência como foi observado na simulação de Monte Carlo e com a FM eu consegui medir a distribuição de ângulo dessa superfície aqui um histograma de ângulo com a normal para todas essas posições da amostra isso aqui foi interessante porque eu inseri esse cálculo no SINHA para fazer análise dos espectros de TOF-RBS e como você pode ver existe uma contribuição significativa desse termo o que melhorou a análise aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de varredura mostrando a variação da superfície tanto para tratamento térmico erosão e erosão em alta temperatura justamente mostrando que existem diferenças que vão além simplesmente do tratamento aqui ocorre mais coisa do que nessas duas amostras combinadas mostrando um pouco a diferença de composição usando o EDX dá para ver que existe uma inversão da composição de tungstênio na amostra de tratamento térmico e a erodida mas o que é mais importante é ver a que foi erodida com alta temperatura então o que se percebe é que nesse caso houve um movimento de expulsão aqui do tungstênio de dentro dessa matriz que foi muito mais pronunciado do que nas outras amostras então essas irradiações em altas temperaturas não puderam ser comparadas com os modelos justamente porque eles não incluem a informação de segregação do material e aí entra aquela questão de por que que a borda do espectro para as amostras antes da irradiação e depois da irradiação tinham inclinações diferentes para isso eu fui para a Croácia fazer o TOF-ERDA nessas amostras e com o TOF-ERDA a gente consegue a informação dos elementos mais leves você pode se perguntar então por que você não analisa o próprio tungstênio no TOF-ERDA e aqui está o sinal tungstênio que é bastante reduzido justamente porque se usa um feixe nesse caso mais leve do que um tungstênio para fazer essa análise teria que usar um feixe mais pesado que o tungstênio então aqui tem os espectros de TOF-RBS e de TOF-ERDA eles foram combinados usando o multicinha e com isso a gente conseguiu produzir perfis de profundidade como esse daqui e aí a gente vê a total potencialidade tanto do TOF-SIMS do TOF-RBS desculpe quanto do multicinha para análise desses conjuntos de dados primeiro porque com o TOF-RBS a gente consegue ver o filme todo então consigo alinhar a interface entre o filme e o substrato e quando eu alinho essa interface eu consigo ver as diferenças de posição da superfície então com a resolução oferecida pelo TOF-RBS e pelo TOF-ERDA a gente consegue ver que na verdade essa amostra tinha uma composição inicial um pouco maior do que meio perto de 0,7% de tungstênio e que esse acúmulo resultou em 2,7% de tungstênio e não 1,5% como você olha no meio do filme isso aqui se deve a uma oxidação do material na superfície isso aqui é extremamente importante porque você pode ver que essa região de acúmulo ela não chegou nem a sair da região oxidada então esse é uma correção metodológica que a gente faz para os trabalhos que vieram antes desse aqui aqui tem uma comparação do que se vê de perfil de profundidade medindo com sputter xps e com a combinação de toff e rbs com toff e herda você pode ver que enquanto as concentrações de ferro e oxigênio elas são razoavelmente bem determinadas no xps no tungstênio esses dados já não são tão bons e aí você pode me perguntar por que que eu estou dizendo que o toff e rbs que está certo e não o sputter xps que é justamente o sputter xps ele vai fazendo análise em profundidade e fazendo o sputtering da amostra então no sputter xps ocorre o efeito de acúmulo de tungstênio na superfície então você não consegue determinar a concentração de tungstênio original porque o tungstênio fica se acumulando na superfície justamente então aqui esse aqui é o resultado final dessa pesquisa onde eu mostro a concentração do filme no eixo x e a concentração de tungstênio na superfície medida pela combinação de toff e rbs com toff e rbs é isso que você vê nesses pontinhos azuis aqui essa curva vermelha e essa curva azul são resultados de simulação de mão de carlo usando o sd3 sp só que a azul tirando a média da concentração nos primeiros 3 nanômetros da superfície e em vermelho nos primeiros 2 nanômetros da superfície isso aqui é para tentar simular o que uma técnica com 2 nanômetros de resolução e 3 nanômetros de resolução enxergaria de concentração na superfície e aí você pode ver que os resultados do toff e rbs e do toff e rbs estão com uma dispersão em torno dessa curva azul no entanto vem aquele ponto que eu estava dizendo de que na verdade não é a concentração no meio do filme que a gente deve usar nesse eixo x mas é a concentração na superfície antes da irradiação e aí quando você faz essa correção você vem para esses pontos verdes aqui que estão em torno da curva vermelha então aqui tem os dados para o eurofer e para os modelos dos sistemas modelo então com essa pesquisa a gente conseguiu demonstrar usando o toff e rbs e o toff erda que as simulações de binary counter approximation produzidas pelo sd3nsp são confiáveis para se inserir nos modelos de projeto do demonstration power plant então como conclusões finais o toff e rbs e ele aí faltou um n né está errada can ative pode atingir dois nanômetros de resolução e o limite é a resolução isotópica será que isso é uma feature ou será que isso é um defeito eu não sei no meu caso era um defeito agora a combinação de toff rbs e toff erda tem o potencial de produzir caracterizações de superfície bastante acurados e por último o efeito de acúmulo de tungstênio foi caracterizado e confirma as predições de binary counter approximation como simuladas no sd3sp em oposição às conclusões de trabalhos anteriores bom então é isso espero que passei um pouco do tempo de novo mas pelo menos dessa vez não 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 tinha perspectiva de gastar a tarde toda gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta primeiro bateu palma né quem foi que falou? não consegui identificar oi Mafredo oi Mafredo primeiro bateu palma muito bom o trabalho interessantíssimo é? gostou? praticamente muito denso não sei se eu consegui acompanhar todos os detalhes de tudo que você falou porque eu precisava trabalhar isso com a velocidade de 0.75 0.05 você falou de 0.0 então é mais difícil é eu diria que o tempo que eu fiquei esperando os técnicos moverem o telescópio pra mim foi útil porque eu fiquei estudando bastante o telescópio então fiquei fazendo modelos de eficiência e tudo que foram bastante úteis tanto pro comissionamento do detentor quanto pra análise dos dados depois isso é bastante porque aumentou a densidade de informação por causa disso bom gostei bastante também Thiago mas posso fazer umas perguntinhas né? claro você quando comentou das resoluções do limite né? os limitantes nas resoluções de cada parte você falou em resolução em tempo né? e falou em resolução em tempo só associado a eletrônica pelo que eu entendi tá certo? mas você pode ganhar um pouco de resolução de digamos resolução não não melhorar a resolução em tempo mas essa contribuição de resolução em tempo ser diminuída se você aumentar o tempo de voo não é? sim se você aumentar o tempo de voo você tem 1.3 metros se você passar pra 2.6 esse mesmo intervalo de nanosegundo de resolução que você tem na eletrônica vai contribuir menos na sua resolução final e eu não consegui perceber se isso era muito relevante no seu caso ou não entendeu? ela é relevante sim porque justamente essa contribuição aqui de resolução temporal ela é uma está nessa forma aqui complicada mas ela depende da razão do tempo que demora pro íon sair do start pro stop com aliás é o contrário da resolução temporal da eletrônica com o tempo que ela demora eu fiquei imaginando você tem um tempo resolução em tempo que é típica do seu sistema seja eletrônico ou não mas você pode ter uma contribuição menor no seu resultado final se você aumentar a distância basicamente tem toda a complicação de você medir com precisão a distância mas supondo que você consiga medir com precisão de milímetros que é o que você tinha se eu bem me lembro tá certo você consegue ganhar nesse termo aí que eu acho que é o termo principal imagino na sua então é sim é o termo principal eu só tenho que chamar atenção pra esse fato aqui que a eficiência do detetor ele tem a dependência dessa função F que basicamente computa quantos íons na abertura cônica do espalhamento da folha do start caem dentro do stop então é isso que eu ia comentar também né você do jeito que você comentou não é só o straggling né que você tem porque você tem a própria tá conforme você vai aumentando a distância tem o problema do ângulo sólido mesmo né esse detetor consegue enxergar das partículas que estão vindo da da primeira interação né ali no sim sim então o que importa é quanto mais você aumenta a distância é lógico que você vai acabar selecionando só aquelas que fazem parte desse cone né sem contabilizar o straggling angular como você falou lógico que o straggling angular também é importante tá certo você tem né quanto mais longe maior tem que ser esse segundo detetor pra você aproveitar o máximo possível aquele primeiro detetor que vem as partículas que passam no primeiro detetor isso também é um bom motivo pra você inverter o sinal do start stop como você falou tá certo porque a gente faz parte desse cálculo de eficiência mesmo né porque o straggling angular vai acabar dependendo da energia também quanto mais baixa a energia maior o straggling angular das partículas então é uma correção que não é trivial de fazer tá certo principalmente nessa diante de baixa energia né não exatamente aí e eu acho que esse é um é um problema de troca né quer dizer você vai aumentar a resolução e vai perder eficiência isso exatamente e se você olhar aqui por exemplo as medidas esse aqui é o gráfico de eficiência do silício até 5 meves 5 meves eu já tava com 90% de eficiência em 2 meves eu tava com 50% de eficiência as minhas medidas em 2 meves elas demoravam coisas tipo 4 horas pra fazer medida então na eficiência você também tem que levar em consideração a probabilidade de produção do elétron né de gestão do elétron da folha também né é isso que tem aqui quanto menos menor a energia menor a chance de você do elétron sair da folha tá certo isso é uma exatamente né isso é bastante coisa que não dá pra usar energias muito baixas é difícil né de usar energias muito baixas é e é o que eu fiz um programa na verdade isso aqui é uma simplificação do programa que eu fiz pra cá o por deficiência porque no programa que eu fiz eu também entro com o nível de threshold dos CFDs justamente para conseguir incluir dentro dessa eficiência o efeito da contagem da variação estatística do pulso dos elétrons né o efeito de Poisson né da estatística de Poisson desses elétrons que são produzidos secundários então essas curvas aqui elas incluem os efeitos de trigger é um problema quer dizer eu poderia ter melhorado a resolução aumentando o comprimento com isso eu perderia eficiência teria que escolher outro íon mas o telescópio já estava construído né então eu até gostaria que ele fosse uma sanfona que eu pudesse mudar lá mas não era o caso tinha mais duas perguntinhas se você não se incomodar se ninguém mais tiver nenhuma pergunta eu estou escrevendo aí tá certo desculpa te arrimo curiosidade é que foi bem interessante eu fiquei com um monte de detalhezinhos que eu queria tirar se você não se incomodar claro naquela contribuição isotópica vai lá naquela figura que você mostrou dos vários isótopos de tungstênio essa então eu fiquei na dúvida aí você fez um fit que eu achei que ficou legal mas não dá pra tentar tirar a resolução do detector porque você colocou aí uma resolução em cada um dos isótopos nessa sua simulação tá certo quer dizer isso tem que fitar o melhor possível essa sua curva como você fez não dá pra tirar a resolução do pra cada um dos isótopos aí dessa sua porque você fez não vai depender disso tá certo você fez um fit que eu achei que ficou mais ou menos vai começar assim porque tem o grande problema aqui na verdade é o seguinte essa medida eu acho que ficou boa quer dizer olhando aqui dá pra tirar uma conclusão a respeito da composição isotópica do tungstênio mas quando a gente vai pra essas amostras aqui de o que a gente tá vendo são vários isótopos a gente teria vários espectros ligeiramente deslocados um do outro que ia limar a minha resolução na superfície porque eu não ia conseguir eu não tenho informação de quem foi o centro espalhador eu só sei que é tungstênio mas eu não sei qual isótopo que é então nesse caso a resolução isotópica ela prejudica a resolução em profundidade imagina que eu tenho esse pico eu poderia ter esse pico bastante sharp mas pelo fato de você ter aqui por exemplo você tem vários vários picos juntos mas não separados que eu consiga ver todos resolvidos então eu ia ter essa informação pro filme todo e eu não ia conseguir resolver o acúmulo do extremo na superfície então por isso que eu coloquei no final será que isso é uma feature ou será que isso é um defeito porque no fundo eu fiz esse espectro aqui porque o chefe do departamento lá me pediu porque quando eu falei que não conseguia medir com íon pesado porque eu vi os isótopos ele meio que duvidou aí eu fiz e mostrei pra ele e ele saiu divulgando que ele tinha um equipamento pra medir razão isotópica de tumistênio por isso que eu tô falando que será uma feature ou um defeito pra mim era um defeito pra ele era um feature ele tinha que não tem jeito só se você fizesse uma amostra que tivesse um isótopo de tumistênio pra tentar fazer essa medida dessa época aí realmente eu ia ser uma coisa qual que foi a minha surpresa quando na reunião se aventou a possibilidade de produzir de comprar os alvos pra Magretro Sputtering de tungstênio isotopicamente puro pra produzir esses filmes eles até acharam fornecedor e tal mas quer dizer não é maluco pensar nisso maluco é pra nós pra eles não pois é e por fim uma curiosidade que eu tenho não sei se você conhece o suficiente a respeito de máquina de plasma pra me dizer isso quando você tem o Sputtering do material lá no plasma isso não influencia na estabilidade do plasma esse ferro que tá saindo etc quer dizer o tumistênio isso também influencia no plasma ou não? influencia porque como eles são pesados eles vão termalizar ali dentro do plasma e a velocidade deles vai ser muito mais baixa do que a dos outros então ele esfria o plasma então você perde eficiência imagino então você não quer ter um Sputtering você quer minimizar essa taxa de Sputtering se possível né exatamente por isso que é tungstênio em tudo quanto é lado porque é o material ainda produzível que você pode colocar lá que tem a taxa de Sputtering baixa mas é legal isso obrigado desculpa ficar te amolando aí mas eu agradeço muito boa discussão sabe então meu duas uma pergunta e um comentário eu queria que você voltasse para aquele gráfico do mundo em que ele simula a difusão e o Sputtering eu achei um efeito muito grande para pouca avaliação de temperatura é isso mesmo? esse esse aqui você varia de 500 graus a 700 Kelvin ou 600 a 800 vai me arredondando e a diferença é fenomenal e nós não temos nem na metade da temperatura de fusão do ferro porque a metade da temperatura de fusão do ferro é 900 Kelvin então nós estamos bastante abaixo da temperatura de fusão do ferro com efeitos louvorosamente grandes no perfil elementar simulado eu acho realmente me surpreendeu isso daí assim mesmo qual que é efeito por que a gente está vendo isso por que é tão sensível a temperatura a difusão varia tanto assim? é boa pergunta meu fredo isso aí eu fiz parte de um outro trabalho mas um de um outro aluno do Max Planck que ele estava justamente medindo esse coeficiente de fusão do Tom Stenio no ferro e no caso dele foi meio inviabilizado porque quando ele colocava lá uma determinada temperatura ele caía numa dessas faixas aqui do diagrama de fase o que o Udo usou aqui são valores que se tem na bibliografia que são obtidos por simulação ou medidos experimentalmente então para te falar se o trabalho está correto eu não sei o que eu sei é que se adotava que esse aqui é não acho que o trabalho está errado só estou achando que teria nenhum resultado nem o sonho de ele estar errado mas eu só achei que nós estamos com uma temperatura em que eu não esperava esse tipo de feio então tem alguma coisa acontecendo que eu não sei o que é e aí tem um segundo segundo comentário bem junto com isso o efeito que você mostrou é muito parecido com o efeito que eu estudei no meu pão doc de têntano em níquel e é curioso que eles são elementos bem próximos o efeito é exatamente o mesmo o têntano em níquel é usado o têntano é usado como proteção mecânica no permalói que são as cabeças de gravação dos discos vígidos e permalói é basicamente níquel então esse efeito o teu pico superficial de tonstênio é exatamente o que eu vi do do têntano no permalói e na época e aí eu queria fazer uma sugestão para você nós medimos a energia de ativação dessa difusão e à medida deu o resultado que a gente teve foi que é uma difusão por controle de grão grain boundary diffusion que é muito mais rápida do que a difusão pela rede lá que se fuge porque ele contorna o grão e é uma difusão por controle de grão que tem uma energia de ativação bem mais baixa e muito mais rápida e a sensação que eu tive quando você mostrou o pico de tonstênio eu falei ah, isso é oxidação por quê? porque o anílion foi feito em ar correto? esse aqui? é, o anílion a 900 graus que você mostrou foi feito em ar não foi feito em vácuo não, não ele foi feito em argônio em argônio? é por alguma razão o suficiente oxigênio puxou esse tonstênio e é curioso que o tonstênio no caso no disco rígido o tântalo contornava o níquel certo? apesar de ser muito maior o átomo mas ele contorna o níquel e difunde para a superfície e a impressão que eu tive nos seus dados é exatamente o mesmo efeito o tonstênio contorna o ferro vai se depender para a superfície e uma grande pergunta que a gente... esse aqui, né? exatamente esse então, é justamente isso que acontece é isso aí eu tenho resultados idênticos de tântalo e níquel é recente saber que você sempre mostrar e falar que é tântalo e níquel eu não acredito porque os resultados são exatamente e é um pico fino exatamente como esse e a grande dificuldade que a gente teve era de saber como esse tântalo acumulava nas superfícies se ele fazia uma montaninha ou se ele fazia um buraquinho porque no SBS não dá para saber muito bem a geometria da difusão você não sabe se você passia uma superfície depois você mostrou um resultado do EDA muito legal que mostra a medida da superfície tendo o final do filme como referência esse é um resultado novo quer dizer eu nunca tinha visto um resultado assim porque em geral é muito difícil saber onde está a superfície quando tem acesso a uma medida a superfície é lá onde você tem o primeiro sinal em geral não é assim tão simples mas os resultados são impressionantemente iguais a difusão de 0.1mg um jeito de fazer essa medida se você quiser continuar com esse trabalho é de fazer provavelmente três temperaturas ou três e três tempos diferentes faz uma matriz de nove medidas três temperaturas de difusão e três tempos de difusão diferentes daí você ajusta um modelo de raiz quadrada na difusão que está direitinho desculpa raiz quadrada do tempo e você tira de graça a energia de ativação e a constante de difusão sim sim mas o estado é impressionante e é a impressão que dá exatamente isso assim muito legal o seu trabalho muito legal a abordagem que você fez buscando um arranjo experimental que conseguisse medir a espessura com a resolução que você procurou e aí tem uma me saiu da caixinha você disse literalmente me saiu da caixinha tudo bem eu não posso usar esse vetor eu vou usar outro vou ver qual que eu vou usar e aí essa é a grande adorei seu trabalho muito bom parabéns esse efeito aqui era uma coisa que enfim eu meio que trabalhei nessa temperatura de 900 Kelvin porque eu tinha poucas amostras em pouco tempo quer dizer um ano e meio pra você colocar o telescópio pra funcionar fazer o comissionamento teste validação e ainda fazer o estudo então eu coloquei uma temperatura alta quando comparado com aquela temperatura do trabalho do Udo que era justamente pra independente do fluxo de deutério eu tentar ver uma mitigação do efeito de acúmulo de tungstênio na superfície mas o que eu vi foi a segregação do tungstênio então é um outro efeito que não tava sendo levado em consideração e você trabalha no limite de metade da temperatura de fusão correto é isso mesmo que tem que ser feito aqui é que é uma coisa que ficou em discussão esse gráfico verde porque você vê que a erosão do vermelho e a segregação do cian não explicam o gráfico verde que é os dois efeitos combinados então a gente teve reuniões pra discutir e uma das possibilidades era que o deutério tava meio que facilitando o o movimento dos átomos de tungstênio dentro da matriz etc e no final o que a gente percebeu era que o arranjo experimental que eram diferentes o de tratamento térmico e o de erosão com temperatura eles eram diferentes e aí no implantador tinha um offset de temperatura no termômetro então a gente não sabe se é um efeito do deutério facilitando a movimentação do tungstênio na rede ou se é a ativação do efeito de segregação entre 900 e 970 olha como o tungstênio acumula em ilhas nas profecias do terra é realmente incrível e o Michael faz o tântrio faz exatamente a mesma coisa do Michael que é o que destrói a cabeça gravadora do seu HD entendi bom, alguém tem mais alguma dúvida? alguma pergunta? comentário? bom, pessoal então acho que é isso tá bom até daqui duas semanas é isso? é isso aí você vai checar com a história da Adriana ali a fase com as Oi, Adriana pra ver se ela não é isso aí Obrigado.